Fala galera! Dia de mais um upgrade no setup. Hoje eu vou fazer o unboxing e instalação de um kit de fãs da Rise Mode, modelo Crystal Sound ARGB. Esse kit vem com 5 ventoinhas, uma controladora e um controle remoto. Bora abrir essa caixa, ver se está tudo aqui dentro e fazer essa instalação. Vamos analisar agora as coisas que vieram aqui. 5 ventoinhas, o legal é que ela é cristal. Então você tem aqui, pode usar ela dos dois lados, que fica bem discreto esse lado aqui. Veio 6 jogos de parafusos. Acredito que eles mandaram um a mais para evitar que você perca, tem algum problema. Então tem 6 joguinhos de parafusos. A controladora. Com um selo magnético atrás aqui para colar no gabinete. Ela suporta até 10 fãs. Controle remoto. Você controla a velocidade, o modo das luzes, a intensidade, as cores. A gente vai testar ele depois, detalhadamente. E dois cabinhos. Vamos para ligar na fonte e a controladora. E esse outro cabinho aqui. Com esses conectores aqui, que eu acredito que seja para ligar na placa-mãe e na controladora também. Vou passar aqui algumas informações sobre as ventoinhas. Elas são de 12 cm por 12 cm, com 25 de espessura. 25 mm de espessura. Tem um fluxo de ar de 50 CFM. E atinge até 1650 RPM. O nível de ruído dela é de cerca de 25 dB. E funcionam com 5 volts. Bom, já estou aqui com o gabinete aberto. Vou começar retirando essas duas fãs. Essa daqui. E essa daqui. Do kit, que vem 5, eu vou instalar 4. Vou colocar 3 aqui embaixo. E uma aqui atrás. Vou instalar apenas 4 delas. Pronto, voltando. Já estou com o gabinete limpo. E com as fãs aqui. Agora vamos começar a colocação das ventoinhas. Uma dica muito importante para isso. esse tipo de plástico. Dessa ventoinha. É você dar o aperto apenas o suficiente para ficar firme. Se você exagerar, a tendência é espanar o furo do plástico. Então ele vai arrombar o furo. E o parafuso vai ficar girando em falsa. Aí você vai ficar com a ventoinha solta. Então aperta apenas o suficiente para fixar. Sem exagerar na força. Ela tem lugar para 10 fãs, como eu falei. E fitas de LED também. Dois LEDs. Duas fitas de LED aqui. LED 1 e LED 2. Recapitulando aqui. LED SW é o conector que você vai ligar. Se o seu gabinete tiver aquele botão LED. Se não tiver o botão LED, você pode conectar no botão de reset do gabinete. No caso, esse aqui. Eu não vou fazer isso porque eu não pretendo ficar trocando o corpo pelo botão. Eu vou usar o controle remoto. Mas se eu quisesse, eu tirava o botão de reset daqui. Desconectava da placa mãe. E conectava aqui, nesse LED SW. Que aí eu podia trocar as cores dos fãs só pelo botão de reset. Power é o Molex. Você vai ligar aqui. Vai aqui. Só tem uma maneira do cabo entrar. Não tem como errar. E aí eu vou conectar em um dos conectores Molex aqui da placa mãe. E MB, se a sua placa tiver o conector ARGB. Se for o Aura Sync ou das outras placas, dos outros modelos que tem. Você vai conectar esse cabinho aqui. Em MB, motherboard. Também só tem uma posição para entrar. Conectaria aqui. E aí conectaria isso aqui na placa mãe. Como a minha placa mãe não tem conector ARGB. Eu vou controlar os fãs apenas pelo controle remoto. Então eu não preciso usar esse cabinho. Vou usar só a controladora. Já está tudo conectado. Opa. Saiu aqui. Pronto. Agora é só fechar e testar. Então ficou assim a instalação. Três fãs aqui embaixo. Para jogar o ar para dentro. E um aqui para jogar o ar para fora. Vamos dar uma olhadinha de perto agora. Aqui está um. E os outros três aqui embaixo. Bom, está instalado. Aqui está o controle. E agora a gente pode fazer todas as mudanças por aqui pelo controle. Vou desligar. Apaguei as luzes. Acendi. E aí temos aqui, por exemplo, começar aqui por baixo. Três modos de som. O primeiro modo é esse aqui. Conforme a gente vai falando, vai saindo algum som. Então ele vai piscando as luzes das ventoinhas. Segundo modo. Ele vai trocando assim. Também, conforme a gente vai falando, ele vai rodando os LEDs. E o terceiro modo. Ele funciona dessa maneira. Eu estou falando. E ele está mudando as cores também constantemente ali. Aí você pode optar aqui também. O R, que é o Red. Fica tudo vermelho. G, Green, Verde. Tudo Verde. Deixa eu tirar o meu controle da frente aqui. Para não atrapalhar. B, Blue. W, White, Branco. E agora vamos ver aqui o que que significam esses aqui. Para cima e para baixo aqui é a intensidade da luz. Estou diminuindo. Bem fraquinho. É o mínimo. Ou então a gente vai aumentando. A tela está no máximo. Fã menos e fã mais. Deve ser a velocidade. Vamos ver. Ó. Você vai diminuindo até parar. Parei os fãs. Aí. Velocidade mínima. Dei um toque só. Na velocidade mínima. É bem silencioso, tá? Eu estou aqui. Eu quase não escuto o barulho dos fãs funcionando. Aí você vai aumentando. Lembrando que ela atinge 1650 rotações. E um fluxo de ar de 50 CFM. Mode mais, mode menos. Vamos ver. Está trocando as cores. E aqui deve ser a velocidade da troca de luz. Então. Speed menos. Speed mais. É a velocidade da troca da cor dos LEDs. E o mode aqui troca o modo que o LED acende. Agora está nesse modo aí que ele vai trocando. Outro modo. Tem vários modos. Aí é a questão de gosto. Você vai botar no modo que você preferir. Então é isso, pessoal. Gostei bastante do resultado. O custo-benefício desse kit de fãs é excelente. O preço do kit completo é praticamente o preço de uma controladora apenas. Então acho que vale muito a pena. Tem vários modos. Tem esse sistema de reconhecer o som. E mudar as cores de acordo com o som que você está fazendo. Então. Muito legal mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber notificações quando eu postar conteúdo novo. E lembre-se. O Márcio RR te guia. O review que você confia. A gente se vê no próximo vídeo. E aí O Márcio RR te guia. O Márcio RR conhece. O Márcio RR tu guia. O Márcio RRGrand. A CIDADE NO BRASIL